O atleta de ouro preto, Lucas Tobias, conquistou mais uma medalha no Campeonato Mundial de Trampolim. O campeonato aconteceu na Rússia. Lucas ficou com a medalha de prata na competição duplo mini trampolim. Esse é o segundo mundial seguido que Lucas conseguiu subir no pódio. Ele enviou um vídeo agradecendo o apoio dos ouro pretanos. Aqui vem falando eu, Lucas Júnior, de ouro preto, do Instituto Trampolim, diretamente aqui da Rússia. Estou muito contente com o meu resultado que eu tive aqui em São Petersburgo no Campeonato Mundial de Grupo. Muito contente por estar mantendo esse título, que ano passado eu também consegui ser campeão, esse ano o vice. Muito feliz com tudo que aconteceu aqui. Obrigado a todos pela torcida. E estamos muito felizes por estar voltando com essa medalha para ouro preto e para o Brasil.